Pessoal, vamos falar sobre as chuvas lá em Minas que continuam fazendo estrago. Neste momento, parece que a preocupação maior é na cidade de Pará de Minas, próximo a Belo Horizonte, com o possível rompimento de uma barragem. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Maurício Meric, Kevin Araújo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o que está acontecendo? Está vendo a represa aqui? Deixa eu botar aqui. Essa aqui é a usina do Carioca, em Pará de Minas. Dá para ver que a água está transbordando por cima da usina. Isso daqui não é um escape natural dela. Muitas usinas têm um escape natural para a água quando ela chega a um determinado nível, mas dá para ver que isso daqui não é o escape natural dela. Parece realmente ser uma barragem feita há bastante tempo, então o risco realmente é grande. E evidentemente que isso é um risco para quem está abaixo do rio disso daí. Por enquanto, não tem problema nenhum, não tem nada de concreto de ter acontecido, mas sem dúvida alguma essa é a hora do pessoal sair da frente para evitar o problema. Se você olhar aqui no mapa, Pará de Minas fica aqui ao lado de Belo Horizonte. Essa represa do Carioca fica aqui ao lado de Pará de Minas. A Carioca é uma localidade ali próximo. E a saída dela é por aqui. Então aquela barragem está aqui. E depois sai o rio São João. Ele passa aqui por algumas localidades, algumas fazendas e coisa e tal. Em determinado momento ele passa por São João de Cima e Onça, não sei o que é lá da Onça, cadê? Onça de Pitangui. Depois passa por Pitangui, ou seja, vem o rio passando aqui. Depois ele se junta ao rio Pará. O reservatório é realmente muito grande, então pode gerar realmente uma onda de alagamento significativa no primeiro momento. Então uma coisa que o pessoal tem avisado é que Pará de Minas em si, a cidade em si, ela não está sob risco. Porque veja que a usina é depois da cidade. O rio São João passa... É o rio São João que passa aqui? Não, acho que aqui é outro rio. É o Ribeirão Paciência. É o Ribeirão Paciência que passa por Pará de Minas, depois ele se junta ao rio São João. E é o rio São João que vai gerar o problema. Eles correm nesse sentido de cá. Eles se unem ao rio Pará mais aqui na frente. Então, mais uma situação de alerta. E o pessoal está realmente... A situação parece bastante crítica lá na represa. Vamos torcer para não ter nenhum problema, não ter rompimento. Eventualmente, essas barragens antigas são imprevisíveis. Elas podem se romper de fato. Como podem também não se romper. Podem ficar em pé e não causar nenhum grande problema. Enfim, uma coisa para falar em imprevisibilidade. Foi divulgado ontem uma foto de 10 anos atrás com a fenda e o alerta de desabamento. Olha só que coisa. Esse médico esteve lá no Capitólio. Vocês lembram? A gente fez a notícia, na verdade, já há dois dias atrás sobre a queda da rocha lá em Capitólio, que é uma outra cidade de Minas. Repara que todas essas coisas que estão acontecendo são em cidades diferentes de Minas. É que está chovendo muito no estado mesmo. E ele alertava que, olha, essa rocha vai cair. Isso foi em 2012. Então, você até entende por que o pessoal do barco não acreditou que a rocha pudesse cair. Porque, pensa, essa rocha está lá desde 2012 ameaçando cair. Já deve ter tido vários dias com chuva lá, que choveu bastante. Vamos combinar, né? Está chovendo bastante esse ano? Está. Mas já choveu bastante em vários anos de 2012 para cá. E a rocha nunca caiu. Nunca teve esse problema. Então, é fácil de imaginar a imprevisibilidade dessa coisa. O pessoal que estava no barco realmente ficou com aquela sensação. Não. Ah, essa rocha aí, esse rachadura aí não vai cair. Porque está aí há tanto tempo que não cai. Coisa e tal. Pois é. O problema dessas coisas imprevisíveis é isso. Elas podem demorar, mas eventualmente acontecem, né? Enfim, a tragédia de Capitólio realmente é uma coisa muito triste, né? Quando eu fiz o meu vídeo, dois dias atrás, não havia informações ainda sobre mortos. Infelizmente, os bombeiros já confirmaram dez mortes. Todas daquela lancha que foi atingida diretamente pela rocha, né? Dá para ver realmente que uma lancha vermelhinha sai mais rapidamente. Eu até mencionei isso no vídeo, né? Ela sai rapidamente. Então, embora tenha sido atingida por vários destroços ali, ela parece que se salvou. Mas teve uma outra lancha que ficou lá e foi atingida diretamente pela rocha. Realmente, se você parar para pensar ali, é uma rocha caindo em uma altura de 20, 30, 40 metros de altura. Uma montanha de rocha caindo em cima de você realmente é uma coisa complicada, né? Então, é uma tragédia isso daí. E também a terceira coisa que aconteceu, que a gente falou lá no outro vídeo, da questão do transbordamento daquele dique da Valorec. Agora a gente sabe que é o dique da Valorec na mina de Pau Branco. Como eu expliquei, o dique era só um transbordamento. Não houve, de fato, uma falha do dique. Mas ainda assim, o Ministério Público de Minas Gerais está cobrando uma multa do pessoal por ter transbordado o dique. É o tipo da coisa que eu não entendo por que fazem isso, porque no final das contas, se o dique transbordou e não rompeu, ele fez o correto. O dique transbordou por quê? Pelo excesso de chuva, é evidente. Choveu pra caramba, a água tem que ir pra algum lugar, não tem o que se fazer nesse caso. Não tem outra alternativa que não seja o objetivo de um dique no momento de chuva, é manter a integridade dele. A água que chegou vai passar, não tem jeito. Então, no final das contas, eles estão multando a pessoa, porque é lógico que é função de parasita público encher o saco de todo mundo. Essa é a função deles. Ou eles acham que é a função deles, a função deles correta seria deixar de existir. Mas, enfim, estão multando todo mundo, apesar de não ter havido nenhuma tragédia naquele caso. Ficou claro que a barragem resistiu. O que houve ali foi só a liberação realmente do excesso de água, que não tem alternativa. Não tem nenhuma barragem que seja capaz de guardar infinita água. Se chove demais, você vai ter transbordamento. Esse tipo de coisa todo cai numa... Olha aqui o mapa de chuva. Realmente, a quantidade de chuva no Brasil todo é bastante concentrada aqui em Minas Gerais. Eu mencionei outro dia pra vocês que eu morei muito tempo em Cataguases, em Minas. Lá enche sempre. E, de fato, quando eu tinha falado sobre isso, não estava cheio ainda, mas de lá pra cá encheu. O pessoal já me mandou um monte de foto de Cataguases debaixo da água lá, infelizmente. Mas parece que isso é o que acontece lá todo ano, praticamente, acontece com muita regularidade. É igual onde eu moro aqui no Rio, no Catete. Toda vez que chove, alaga o Catete. Não tem nenhuma vez que chova que não alague aqui. É uma ocorrência que acaba sendo até esperada pela população, né? Bom, eu espero que a coisa não piore lá em Pará de Minas, que o DIC aguente, que não haja nenhuma preocupação adicional a isso daí. E é isso daí, gente. Chuva é isso mesmo. É uma tragédia que não tem muito o que fazer. Parasitas políticos adoram dizer pra você que Ah, não, eu vou resolver o problema da chuva. Eu vou fazer obras pra impedir a chuva. Tem gente até que fala assim Não, que o problema da chuva é culpa dos políticos que não fizeram o suficiente. Tá todo mundo errado. Não tem o que fazer nesse caso. Chuva é chuva. Vai acontecer sempre. Vai ter esse problema sempre. Não tem muito o que fazer. Os políticos aceitam a culpa desse tipo de coisa porque pra eles é ótimo. O que que eles falam? Ah, vou resolver o problema da chuva. Vou precisar fazer um monte de obra. Me dá dinheiro aí pra eu fazer as obras. E aí nesse negócio você dá dinheiro pro cara ele vai gastar um monte de dinheiro vai fazer um monte de obra que não serve pra nada e no final das contas na próxima chuva vai chover vai alagar tudo de novo. É o que acontece o tempo todo aqui, né? Aqui no Rio o Paes na gestão passada dele construiu vários piscinões pra evitar alagamento coisa e tal porra nenhuma continua alagando tudo do mesmo jeito o piscinão enche rapidinho e alaga tudo da mesma forma então não adianta nada essas obras faraônicas que o pessoal faz é só pra tirar dinheiro de você e meu amigo, no dia que chove chove, a vida é dura Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela Obrigado por assistir